Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Countdown to Christmas. Hoje traço o meu Gui aqui para o canal, por isso eu acho que vocês vão gostar deste vídeo. Pronto, basicamente eu fiz perguntas sobre mim ao Gui, o Gui fez perguntas sobre ele a mim e fizemos aqui umas perguntas random e acho que ficou super giro, por isso eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, deem já o vaso de like se querem mais vídeos meus e do Gui e pronto. Qual foi o ano em que tu me conheceste? Tens 10 segundos. Ah, não, assim não posso. Como é trabalhar com o teu namorado? Ora bem, trabalhar com o meu namorado é inacreditavelmente fixe. Foi provavelmente 2007, talvez, não? Já, 2007, provavelmente. Posso passar o dia todo com ele, posso acordar e ir trabalhar com ele, posso passar mais de 8 horas com ele, pode passar a ser um dia bastante enjoativo, ou já tive, pode ser um dia bastante enjoativo de amor, ou pode ser um dia em que não nos podemos ver à frente? Não, é 2007, disseste 2007. Hã? O quê? Disseste 2007. Sim, disse. Está errado. Está. Está. Então quando é que foi? Disseste que estava certo no evento. Tu me conheceste no ano 2006. 2006, foi 2007 no evento. Conheci o teu pai, não, conheci primeiro a tua mãe, uma vez que fomos almoçar a tua casa e a tua mãe chegou. O que fizemos no nosso primeiro encontro, em 2009. E depois, conheci o teu pai no teu dia de anos, quando fomos almoçar a, como é que ele se chama, a Associação Naval. Maricel, fomos à praia, provavelmente, é esse dia que estás a referir. Sim, yeah, o que é que fizemos então? Fomos à praia do Castelo, se não me engano. Pronto, foi isso, fomos à praia, fomos passear para a praia. No teu dia de anos, conheci o teu pai, conheci o teu irmão e a tua irmã já conhecia, mas fiquei a conhecer o teu pai e o teu irmão nesse mesmo dia. Há quanto tempo moro contigo? Há um ano e pouco. Há um ano e pouco, já respondi. Ei, tu, esse é muito difícil, porque tu adoras comer tudo. Ei, calma. Sim. Deixa-te dar resposta com ela. Há um ano, pronto. Eu diria que o teu prato preferido, eu se calhar vou errar este também. Há um ano. Há um quê, é verdade? Ah não, já fez dois, agora estamos em dezembro. Já fizemos dois anos. Estamos em dezembro, já, já, foi em dezembro, sim, sim. Eu diria que o teu prato preferido é alheira. Não é? Qual foi, até hoje, a história mais divertida que vivemos comigo? Foi uma história que vivemos quando fomos a Bruxelas, aliás, quando fomos à Amsterdão. Alheira, chinês, não sei. Basicamente, eu decidi, tipo, irmos para um, ou seja, tínhamos vindo por um caminho, uma vez estamos numa cidade nova, eu decidi, olha, porque é que não vamos agora por outro caminho? Oh baby, help me! E a única imagem que eu tenho neste momento é ser eu carregar de malas, é uma falda, tipo, quase sem nenhuma mala e, tipo, em pânico, a gritar comigo porque começámos a ver polícia de intervenção com coletes. Basicamente, estávamos numa zona um bocado problemática e onde estava a haver uma rusga e nós estávamos ali no meio, pronto, com as malas todas e uma falda, claro, super, super com o seu style e não sei o quê. Pai, bem, é que tu gostas de comer tudo, não há, tipo, uma cena que eu diga, não, tu gostas... Não, é que nem eu próprio já saberia. Ah, pois! Mas, pá, nunca ia na vida aí era. Pronto, desculpa. E foi uma aventura e, pá, acho que foi super divertido ver, tipo, a polícia quase a arrebentar com portas e a entrar para dentro do prédio e mais as pessoas a correrem, pá, foi engraçado, pronto, se nós ali no meio. Já agora, velho? Quanto é que eu causo? 42. Será 42 ou 41? Baby, 42. Agora, quem é que contes a história mais preocupante que viveste comigo até hoje? Na altura não teve assim tanta piada, foi um bocado, aleiramente, mas, pá, basicamente fomos jogar pente de bola. Uma coisa que tu seja, João, a cantar no banho. Tu és... Ah! E ficámos lá o dia inteiro a jogar pente de bola, até que, de repente, chegou a hora de irmos embora, era dia do Sporting, era dia do jogo do Sporting e... Obviamente! Tu és fantástica, cantar no banho, baby, logo pela manhã, azucar na arma de cabeça! Eu tive que apanhar a boleia de um amigo meu, também que ia para o jogo e lá fomos nós para o jogo, enquanto a Mafalda foi sozinha para Lisboa, para casa. Ah! É que, imaginem, o Gui de manhã no banho, ele não canta, tipo, ah, 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 às vezes eu dou concertos no banho. Não! Ele é, tipo, cana rachada máxima, tipo, ah, não está mal, ah, 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 ah! Então, basicamente, eu comecei a ligar para hospitais, pelos quadros, tipo, essas coisas, comecei a ver as notícias, se havia acidentes naquela estrada em que fizemos, desde Mafalda até Lisboa, e pronto, e basicamente foi isso, foi isso. Luó Navarco, eu sou boa aqui, está? Eu sou nova aqui. És mau! Humm, com as compras de Ikea, e tal e estava assim, um bocado sensibilizado, não sei afirma, ah, ah, ah! Que engraçadinho! Foi muito louco! Não, foi, basicamente consegui preocupar toda a gente, tipo, a família dela já. Já sabe da Mafalda, agora! Péssimo copiloto! Está dito. Péssimo copiloto. Eu peço ao Gui, põe aí no GPS. O quê? O GPS? Nem tenho GPS no telemóvel. E é todos os dias isto. Quem é que passei aos cães? Não acho isso. Ah, pois é. Quando é que percebeste que estávamos lindos? Oh, baby. Desde que te vi. Oh, que fofo. Quem é que arruma a casa? Ah, somos os dois. Baby. Se calhar mais tu um bocadinho do que eu, mas somos os dois. Oh, baby. Sendo que o meu amor por ti foi à primeira vista, é óbvio que eu acredito no amor à primeira vista. Diz-as em alma gêmeas? Nós somos alma gêmeas. Acho que tenho a certeza. Quem é a tua melhor amiga? A minha mãe. Só porque tu a gozás, tu. Calma. Precisas de fazer esse olhar matador. Qual foi a tua primeira impressão quando me viste? Uma primeira impressão, sim. Que fofinho. Como é que é para ti teres uma revista com a tua namorada? Tinhas 16 ou 17 anos. Eres fofinho. É super gratificante. É um trabalho pelo qual eu tenho imenso gosto, tenho imenso prazer em fazer. Alguma música que te faça, assim, lembrar de nós, assim, rapidamente? Claro que sim, baby. Ed Sheeran. Alguém que aparece no meio do YouTube e que é a primeira pessoa a criar uma revista no mundo do YouTube. É um formato que me agrada imenso. Por já é algo que é palpável. É algo que esperamos que seja eterno. E, pronto, basicamente é isso. É muito gratificante. O que é que achas de mim? Oh, bem. Eu vou chorar assim. Assim eu vou chorar com essas perguntas tão bonitas. Sim, diz lá. Como é que é trabalhar com a tua namorada? Podia dizer que é fantástico, maravilhoso. E sim, é. Mas também é desafiante. Estou muito sensível. Outros assuntos que não podemos trazer de todo para casa. Problemas, por exemplo, do trabalho. Baby, eu gosto de ti porque tu és a pessoa que está sempre ao meu lado. Que me faz sempre rir. Mas ao mesmo tempo é ótimo porque é alguém em quem eu confio 100%. É alguém em quem eu vejo a competência 100%. É alguém que é super dedicada. Portanto, acho que quando assim o é, é fácil trabalharmos em coisas. Que lindo, baby. Estou sensível. Pronto, ok. Já percebemos, já percebemos. Porque tu és o meu melhor amigo. Porque achaste muito tipo. E provavelmente, se calhar, agora pensando bem, se calhar é quando chegamos a casa aos dois e estão lá os nossos doggis. É isso. Mas quando chegamos a casa e temos lá aqueles quizinhos. Todos contentes. É muito bom, muito bom. E chegámos então ao final do vídeo. Baby, gostaste de participar? Gostei muito. Participavas outra vez? Participava outra vez. Que lindo. Pronto, olha. Esperamos que tenham gostado. Se quiser... Quem foi? Então? É mexe no espaço? É. Vá, acaba lá o vídeo, senão isto vai ter meia hora de vídeo. Vá, dá, dá, dá. Tu é que és aqui o boss disto. Vá. Já faz isto assim. Vá, força, força, dá. Diz, baby. Digo o quê? O que é que queres dizer? Até te dou um micro, espera aí. Pronto, e é isso. Se tiverem alguma sugestão de pergunta, por exemplo, gostavam que fizéssemos um ao outro. Sim, deixem nos comentários. Uma parte 2 deste vídeo, deixem nos comentários. Sim, é isso. E é isso. Pronto, foi de ir. Não se esqueçam, já sabem, de fazer like, subscrever o canal se querem mais vídeos aqui connosco. Deixem, então, nos comentários as perguntas para uma parte 2 deste vídeo. Por hoje é tudo. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos amanhã. Fiquem bem, malta. Novamente às 19h30. Beijinhos!